Então é Chucky TCG, a melhor loja pra você! Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal! Oi, pessoal! Hoje eu venho conversar com vocês a respeito do anime Pokémon, especificamente Pokémon Saimun, e uma teoria que começou a surgir no Twitter há algumas semanas atrás, e agora eu venho conversar com vocês a respeito dela. Talvez agora ela não faça tanto sentido como ela fazia há duas semanas atrás, mas ainda assim é uma teoria interessante que talvez conecte o Bewer, que está andando com a Equipe Rocket, e a Luzamini. É isso aí, talvez o Bewer da Equipe Rocket seja, na verdade, o Bewer da Luzamini. Como assim, Camaleão? Que teoria da conspiração é essa? Vou explicar pra vocês. Bom, pessoal, é o seguinte, nos últimos dois episódios do anime, a Luzamini acabou apresentando o seu time completo, vamos dizer assim, ou pelo menos os Pokémon que ela costuma usar, que estavam todos possuídos ali pela aquela aura dos Totem, por conta que ela estava possuída pela Niheligo, e também estava lá no mundo da Niheligo, né, na dimensão dela. Bom, ela acabou usando esses Pokémon pra batalhar contra o Ash e seus amigos. Então, o time dela foi se desenhando bem interessante, porque era muito parecido com o time dela dos jogos. Os únicos dois Pokémon que não se encaixavam com os Pokémon dela dos jogos eram o Salazzo e o Abyssoul. Porém, quando os episódios começaram a sair, as pessoas começaram a se questionar aonde estava o Bewer, e por que o Bewer não foi encaixado nesse time, por que ela não usou um Bewer, já que ela possuía um Bewer. E aí começa a teoria. A teoria é que o Bewer da Equipe Rocket, na verdade, que acompanha a Jess e o James, afinal, nem a Jess nem o James capturaram esse Bewer, na verdade, é o Bewer da Luzamine. A Luzamine provavelmente teria deixado esse Bewer pra tomar conta da região de Alola, ou da ilha de Melemele, no caso. Mas por que, Camaleão? Como as pessoas chegaram nessa conclusão? É o seguinte, a gente sabe que a Aether Foundation, querendo ou não, ela preserva principalmente o bem dos Pokémon, então ela não quer que nenhum Pokémon acabe se machucando, ou alguém faça mal aos Pokémon. A gente sabe que o Bewer é um Pokémon extremamente forte, e nós estamos vendo que uma característica do Bewer é não deixar a Equipe Rocket fazer mal a algum nunca. Ou seja, sempre que eles vão tentar fazer alguma coisa maluca, alguma coisa maléfica, o Bewer impede. E aí você começa a se perguntar, por que o Bewer fica sempre interrompendo a Equipe Rocket de fazer o mal? Por que ele não quer deixar? Será que ele é simplesmente um pacificador e ele nunca vai deixar? É meio estranho, né? Bom, talvez essa seja a explicação. O Bewer acaba sendo um protetor, ele não vai deixar que a Equipe Rocket faça mal a algum a região de Alola, muito menos a Lily. Mas por que a Lily, Camaleão? Bom, é simples. Um pouco forçado, mas ainda assim simples. Já que a Luzamine é uma mãe ausente, ela não fica em casa cuidando da sua própria filha, e quem fica cuidando dela é o Mordomo, que, diga-se de passagem, não é um grande protetor, seria interessante a Luzamine confiar um Pokémon forte e que ela sabe que tem poder para proteger a sua própria filha. Afinal, ela é meio maluca, mas não burra de deixar a filha dela jogada assim. Ainda mais uma menina que nem era treinadora Pokémon e muito menos tinha um Pokémon. Eu sei, seria mais fácil ela deixar o Bewer na mansão cuidando da Lily. Mas a gente precisa lembrar também que há diversos Pokémon que ficam na mansão onde a Lily mora, que eles ficam brincando naquele playground. É possível que o Bewer, inclusive, ficava lá, mas acabou preferindo ficar no meio da floresta, na ilha de Melemele. Outra coisa que reforça isso também é que o Bewer, geralmente, quando a equipe Rocket vai fazer algum mal, ele pega a equipe Rocket e já leva eles embora imediatamente. Porém, no último episódio, onde o Ash acaba retornando com a Luzamine do mundo da Niheligo, o Bewer ficou lá até o Ash retornar. Dando indícios também que há possibilidades do Bewer estar esperando para ver se a Luzamine está bem, se está tudo ok com ela, para que assim ele possa retornar para a floresta que ele fica junto com a equipe Rocket. Então, as coisas meio que começam a se conectar, se você pensar dessa forma. Talvez o Bewer, na verdade, seja um Pokémon da Luzamine que está, na verdade, cuidando tanto da região de Alolo ou da ilha de Melemele e também da Lily, não deixando mal algum ser feito para ela. Afinal, até mesmo lá em Canto, o Bewer acabou aparecendo quando o Ash e seus amigos acabaram viajando para lá. Talvez seja aí um indício que o Bewer acabe sendo um protetor, de fato, amando da Luzamine. Porém, lógico, como toda teoria, essa teoria também tem vários furos, né? O primeiro é os dois Pokémon que a Luzamine acabou usando contra o Ash e os amigos dele lá no mundo da Niheligo, Salazzo e Absol. Bom, eu acho bem interessante ela ter escolhido esses dois Pokémon. O Absol, inclusive, tem uma história com o Gladion e o Umbreon do Gladion, que eles costumavam treinar juntos. Inclusive, parece que ambos têm ali um relacionamento ou alguma coisa assim. Ainda assim, ela poderia ter encaixado um Bewer, mas os roteiristas decidiram não colocar um Bewer ali. Então, pode ser que o Bewer da Equipe Rocket seja apenas um Bewer selvagem que gosta de manter as coisas no lugar e não gosta de confusão. Por isso que ele fica em cima da Equipe Rocket. Bom, outro furo também é a Lily nunca ter reagido com esse Bewer. É isso mesmo. Ela nunca pareceu se interessar ou conhecer esse Bewer. Sendo um Pokémon da mãe dela, eu acredito que ela conheceria o Bewer. Então, não é um Pokémon que, aparentemente, ela tem algum conhecimento ou sequer chegou a esboçar alguma expressão quando chegou a ver o Bewer. Apesar que o Bewer aparece rapidamente e leva a Equipe Rocket embora. Outra coisa interessante também é que a gente pode encarar o Bewer, na verdade, como um protetor da Equipe Rocket. E não que ele esteja impedindo a Equipe Rocket de fazer algo ruim, apesar que isso já aconteceu. Mas, na maioria das vezes, é importante a gente notar que o Bewer acaba mais protegendo a Equipe Rocket do que, de fato, impedindo eles de fazer alguma coisa ruim. Então, é aí, nesse momento, que a teoria começa a entrar em conflito. Ainda assim, eu achei interessante essa teoria, principalmente porque Bewer é um Pokémon bastante icônico e fazia parte do time da Luzamine. De todos os Pokémon da Luzamine no jogo, o único que não apareceu no anime foi o Bewer. Eles decidiram por não colocar o Bewer. É possível que eles não tenham colocado o Bewer porque já tem um Bewer andando com a Equipe Rocket. Então, seria interessante não colocar um Bewer no time da Luzamine. Não sei se isso faz muito sentido, se é realmente o que eles gostariam de ter feito ou se existe alguma coisa aí por trás. Mas, ainda assim, é interessante imaginar que o Bewer possa ser da Luzamine. Outra coisa que a gente pode chegar a imaginar é que o Bewer acabe sendo um protetor, no futuro, da própria Luzamine. E aí, sim, ela capture esse Pokémon e ele se torne um Pokémon oficial da Luzamine. Então, há essa possibilidade também dele ser um Pokémon selvagem agora, mas no futuro, no final das contas, quem vai ficar com o Bewer acaba sendo a Luzamine. Eu, particularmente, não vejo o Bewer sendo um Pokémon da Equipe Rocket e digo mais, eu acho que depois de Alola o Bewer deve acabar ficando na região de Alola. Eu não sei como está a popularidade desse Pokémon e se o público japonês está vendo ele com bons olhos. Então, existem muitos conflitos nessa teoria do Bewer. Ainda assim, eu achei interessante por conta desse lance de talvez ser um Pokémon que a Luzamine deixou ali para tomar conta da região de Alola, tomar conta da Lili e não deixar que nenhum malfeitor apareça e cause discórdia e tudo mais. Mas a gente tem que ver isso com outra perspectiva. Afinal, existem diversas perspectivas e no final das contas é apenas uma teoria. Isso não é uma verdade absoluta. A gente só está debatendo se isso faz sentido ou não. Então, eu quero saber de vocês. Faz sentido para você que o Bewer possa ser da Luzamine. Mas, eu tenho que confessar. No final das contas, o Bewer não é um Pokémon que se encaixa com a equipe Rocket. Afinal, a Jessie já tem o Mimikio que é um Pokémon que faz muito a cara dela ao mesmo tempo que o James possui a Mary Anne que também é um Pokémon que faz muito a cara dele. Então, eu não sei onde o Bewer se encaixa nessa. De qualquer forma, é bem interessante essa teoria e eu queria compartilhar com vocês. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Desculpa a ausência, mas logo logo eu estou aqui com mais notícias, novidades e tudo mais do mundo Pokémon. Um abraço, amigos. Fui!